A idolatria lá, a imagem de Satanás, saindo de Jesus tem poder, lá parece que é um chifre de longe, aquela coroa, só Jesus Cristo é o Senhor, a aparecida é uma mentira do diabo, Jesus Cristo vem aí, e os idólatras serão lançados do inferno, misericórdia. Êxodo 20, versículo 4, não farás para ti imagem e escultura, ou qualquer semelhança que há em cima no céu, nem vivo na terra, nem de morto, eu castigo a maldade dos pais, dos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. A Bíblia diz em Deuteronômio 7, 25 e 26, que a imagem da escultura é uma abominação, é maldição colocar dentro de casa. Jesus fala em João 4, 24, que Deus é espírito, e Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, não existe nenhuma parecida. Maria não vai rogar por você, nem agora e nem na hora da morte. Jesus Cristo falou quem crê em mim, como diz a escritura. A Bíblia não fala de Maria, a Bíblia fala de Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Depois da morte não tem missa de sétimo dia, depois da morte não tem reencarnação, depois da morte segue-se o juízo, não existe purgatório. Deixe de acreditar nas mentiras do diabo, a aparecida é uma mentira. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Apocalipse 21, 8. Os idólatras de imagem e escultura não herdarão o reino de Deus. Os idólatras que acreditam nas imagens e escultura serão lançados no lago de fogo e chofre, a segunda morte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se converte! Deixe a imagem e escultura. Servam ao verdadeiro, verdadeiro Deus. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Profeta de Eremias diz que a imagem e escultura é uma mentira. Ou você fica com a Bíblia, com a palavra de Deus, ou fica com as mentiras do diabo. No dia do juízo, quem não tiver o nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e chofre, a segunda morte. Depois não tem mais volta. Hebreus 9, 27. Está ordenado aos homens morrerem uma vez. Depois segue-se o juízo. Ninguém pode pagar o resgate da alma, porque é caríssima. Está escrito no Salmo 49. Missa não paga resgate da alma. Vela não paga o resgate da alma. Maria não pode pagar o resgate da alma. Só Jesus, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Só Ele tem poder de perdoar pecado. Só Ele pode nos dar a vida eterna de graça. Quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. E a condenação é essa. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. 1 Timóteo 2, 5. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Único mediador entre Deus e os homens. Romanos 8, 26. O Espírito Santo intercede por nós, congemidos inexprimíveis. Jesus é o único advogado. 1 João 2, 5, 2, 1. Se arrependam, deixem a idolatria. Aparecida não salva ninguém. É uma mentira do diabo. Jesus Cristo é o Senhor. Eita, Jesus, misericórdia, esse povo idólatra. Mais uma entrada de cidade, olha lá. Mais imagens. Gosta de imagens. Não farás para ti imagem de escultura. Ou qualquer semelhança que há em cima nos céus. Nem vivo na terra, nem de morto. A idolatria evangélica. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Nem os avarentos. Nem os mentirosos. Jesus Cristo vai voltar em breve. Pegará esse mundo aqui de surpresa. Deixa a idolatria. A idolatria é um pecado de feitiçaria. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27. Está ordenado aos homens morrerem uma vez. Depois segue-se o juízo. Jesus em breve voltará nas uvens dos céus. Pegará esse mundo aqui de surpresa. Virá como ladrão de noite. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Maria não pode salvar ninguém. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Hebreus 9, 27. Está ordenado aos homens morrerem uma vez. Depois segue-se o juízo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem Teresinha, não tem Aparecida, não tem Conceição, nem Fátima, nem Lourdes que possa salvar você do fogo do inferno. Só o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz, imagem e escultura é maldição. Não farás para ti imagens daquele que está no céu, nem de vivo, nem de morto. Jesus está voltando. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Chama uma palavra grande e uma pequena. Quanto será que tira tanto dinheiro assim, né? Porque dizem que só pastor é ladrão. Quanto será que tiram tanto dinheiro assim? Vendendo estátua? Vendendo missa de sétimo dia? Vendendo tercinho? Sangue de Jesus tem poder. O Senhor te repreenda, Satanás, com suas mentiras. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Procura, procura, procura. Porque se morrer nessa idolatria vai para o inferno. Deixa a idolatria em margem, escultura é maldição. Deus é espírito, disse Jesus. Jesus vai voltar em breve. Petrolina, se converte. Depois da morte não tem purgatório nem missa de sétimo dia. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e chofre. Jesus voltará como ladrão de noite. Pegará esse mundo de surpresa, Mateus 24. Maria não tem poder de salvar ninguém. Jesus Cristo é o mediador. Jesus Cristo é o advogado. Jesus Cristo é o único intercessor. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz, não farás para ti imagem, escultora. Ou qualquer semelhança que há em cima no céu, nem vivo nem de morto. Hebreus 9, 27. Está ordenado aos homens morrerem uma vez. E depois segue seu juízo. Não farás para ti imagem, escultura. Maria não pode salvar ninguém. Ah, idolatria. Ah, é aqui a cidade do Chiquinho. Puseram uma máscara no Chiquinho. Segue de Jesus, tem poder. Não sei para onde que é o centro aqui, mas vou virar aqui. Deve ser para lá. Olha o Chiquinho aí, com medo da doença. Não pode salvar ninguém. Em breve Jesus voltará, pegará o mundo de surpresa. Jesus disse assim em João 4, 24. Deus é espírito. E Deus está procurando verdadeiros adoradores. Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Os idólatras, os incrédulos. Os idólatras, os feiticeiros. Não herdarão o reino de Deus. Quem não for lavado no sangue do cordeiro não tem direito a entrar na cidade santa. Apocalipse 22, 14. Depois da morte, segue seu juízo. Hebreus 9, 27. Não tem purgatório na emissão do sétimo dia. Apocalipse 20, versículo 15. Tem que ter o nome escrito no livro da vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro nome. Atos 4, 12. Não há outro nome dado nos céus nem na terra. Pelo qual devamos ser salvos. Nem Aparecida, nem Benedito, nem Expedito, nem Francisco. Ninguém pode te salvar do fogo do inferno. Ninguém pode interceder por você. Jesus Cristo é o único intercessor, o único mediador. Deixa a idolatria. Francisco não pode salvar. Nem você e nem ninguém. Jesus verteu o sangue dele na cruz. Para salvar todos os pecadores. Todos. A idolatria é um pecado de feitiçaria. Os idólatras não libertarão o reino de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai antes que se decida. Aceita a luz. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E não necessita que ninguém o ajude. Não precisa que de ninguém para carregar ele. Jesus voltará em breve. Deixa a idolatria. Francisco não pode salvar ninguém. Só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Francisco não pode te salvar não, católico. Deixa essa idolatria. Depois da morte, segue seu juízo. Estourou a bandeirinha de Arábia. Está bom, senhor. É, de novo. Em breve, Jesus voltará. Pegará esse mundo de surpresa. Deixa a idolatria. A igreja pertence a Jesus Cristo. E não há homens. E ele vem para buscar o seu povo, que ele comprou com o seu sangue. Maria não pode salvar ninguém. Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é o justo juiz. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe padroeiro. Só existe Jesus. Vivo, ressuscitado. Pelos séculos dos séculos. Maria sempre foi uma serva. Quem é esse hippie? A outra imagem aí, ó. Que imagem feia. O sangue de Jesus tem poder. Ei, mas Jesus, está de idolatria. Um homem pode ser famoso no mundo inteiro. Ter grandes amigos e muito dinheiro. Nossa, isso aqui parece aquela igreja ali. De coisa. Parece não. É uma igreja. Parecendo a igreja ali. Os hippies lá. São Tomé das Letras. Parecia a cara do Diogo ali. Sabia que depois da morte. A segunda. É uma igreja. É uma igreja. É uma igreja. É uma igreja. Eu entrego. É uma igreja. em breve Jesus voltará pegará esse mundo aqui de surpresa um coletinho ali é essa esse aqui pegou um cara de assembleia de Deus Jesus voltará pegará o mundo de surpresa até os 24 virá como ladrão de noite fonte de vida igreja apostólica fonte de vida fonte de lucro em breve Jesus voltará o Senhor é perdido não terá jamais oportunidade para se salvar Quem crer e for batizado será salvo Maria não pode te salvar, católico Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens Não existe reencarnação depois da morte A Bíblia fala que vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno E aquela ali é a Itagia, você já é universal aqui Deixa o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males Uma esquina É a igreja apostólica Do outro lado é universal, beleza Brasilina 180 Aproveite a vida É melhor se converter Quem crer ser batizado será salvo Quem não crer já está condenado Guarda o que tem para que ninguém roube a coroa da vida eterna Mas quando morrer nada pode levar A multidão nos levará Um corretinho da cidade Jesus pegando esse mundo de surpresa Ele virá como ladrão de noite para buscar a sua igreja Bem-aventurado Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes do sangue do cordeiro Para que tenham direito à árvore da vida Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer já está condenado Maria não pode salvar por você Nem Aparecida, nem Conceição, nem Fátima, nem Lourdes Nem Benedito, nem Expedito, nem nenhum outro A salvação A Bíblia diz que só o nome de Jesus Só no nome de Jesus Quem invocar o nome do Senhor será salvo Mas quem invocar o nome da senhora Já está condenado Deixa a idolatria, a imagem de escultura A Bíblia diz que é maldição A Bíblia diz que não farás para ti A imagem de escultura Com qualquer semelhança que há em cima no céu Nem vivo na terra e nem de morto Só existe um Deus, um só Senhor Uma só fé e um só batismo Nenhum padroeiro, nenhuma senhora pode te salvar Jesus Cristo verteu o sangue dele na cruz Para remissão dos nossos pecados E nos deu o Espírito Santo da graça A idolatria é um pecado de feitiçaria Quem crê em mim, como diz a escritura A escritura proíbe imagem de escultura A imagem de escultura é feitiçaria A idolatria é maldição A idolatria é maldição Deixe de adorar a imagem de escultura E adore o único e verdadeiro Deus O homem pode ser famoso no mundo inteiro Ter grandes amigos e muito dinheiro Mas quando morrer, não dá gosto Ele está drogando a trilobada Os idólatras dos feiticeiros não herdarão o reino de Deus Não farás para ti imagem de escultura E acordar o dia da condenação O que é 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 o que